Nós chegamos em Jaraguá em razão de uma apreensão realizada aqui na 44. Os agentes, durante a investigação, conseguiram descobrir a origem desse produto, porque a gente sabe também que não são todos os produtos falsificados aqui que vêm de Jaraguá. Tem alguns que vêm de outros estados, vêm inclusive de outros países. Nessa investigação, especificamente, os agentes conseguiram identificar três locais utilizados em Jaraguá para comercialização e para o depósito de matéria-prima usada na confecção de roupas falsificadas. O que vai ser feito com essas roupas apreendidas? Elas já estão depositadas no fórum de Jaraguá e, ao final do processo, provavelmente elas serão destruídas.